O que você aí de casa mais está fazendo durante essa quarentena? O que eu mais estou fazendo, eu, é ficar no computador. Eu fico pelo menos 15 horas por dia sentado nessa cadeira no computador, trabalhando, resolvendo coisas virtualmente. Mas tem um problema com tudo isso. Como eu fico muito tempo sentado no computador, 15 horas por dia, eu começo a ficar com dor nas costas. E essa cadeira aqui, olha, já está velhinha. Tadinha. Ela já está se desfazendo aqui. Está vendo? Aqui, olha. Ela já está se desfazendo toda, olha. Eu comprei uma cadeira nova já, só que demora sete dias para chegar. Enquanto a cadeira nova não chega, eu fico sete dias sofrendo com dor nas costas. Boa sorte para vocês nessa quarentena, porque eu estou muito quebrado. Preciso de massagem.